E aí rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Aqui que tá falando, eu sou eu mesmo, Emerson Weasley Rapaziada, eu vou dizer pra vocês a notícia envolvendo a banda Luxura Mas antes disso, eu gosto de mandar um salve a essa galera que sempre tá ligada no canal Emerson Weasley Espera, vocês desculpem eu não ter gravado os nomes, eu vou ler aqui Mandando um salve aí pra essa galera que sempre tá ligada no canal Emerson Weasley Se você quiser que eu mande um salve, é só ir lá no meu Instagram e me dar uma mensagem lá que eu vou mandar Então vamos lá Mandar um salve a meu parceiro Rony Max João Couto na cidade de Piau, Bahia Leandro de Jesus Oliveira na cidade de Itampé, também na Bahia Adeilson na cidade de Betânia, no Pernambuco Yuri Castro na cidade de Jaborandi, também na Bahia Edilson Souza na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Então, esse foi um salve pra galera Então vamos logo lá ao vídeo Rapaziada, como todo mundo sabe, Neto Lixis votou pra banda Luxúria E parece que essa volta dele pra banda veio com tudo Logo após os Moura ter anunciado que tá vindo uma música da Luxúria junto com Bruno Magnata Eu acho que eu não trouxe pra vocês, mas eu vou deixar um trechinho da música da prévia que tá rolando aí Então vamos lá Mas todo mundo sabe que esse novo CD da banda Luxúria é um repertório recheado de músicas boas E uma das músicas que eu mais gosto, acho que não só eu, mas o público em geral É a música Atitude E eu tô trazendo aqui pra vocês em primeira mão Que a música Atitude agora vai ter uma versão em vídeo, velho Vai ter o videoclipe da música Atitude Velho, eu tô aqui ansioso demais esperando essa música Porque eu acho que essa música vai ser top demais Acho não Essa música é top demais, velho Ainda mais agora em vídeo Acho que vai vir muita coisa boa ainda da banda Luxúria E outra notícia da banda Luxúria É que em junho eles vão fazer uma turnê nos Estados Unidos Isso mesmo, uma turnê nos Estados Unidos A banda Luxúria está demais mesmo Mais, demais, demais, mesmo E Netlix, parabéns aí, velho Pelo seu sucesso Que Deus amençoe cada vez mais Porque a banda Luxúria está top demais Muito top Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Compartilha esse vídeo E me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Emerson, youtuber Então é isso, rapaziada Falou e até o próximo vídeo